E a aquisição do dia é Patos, dois anos nos campos de petróleo, de Kate Beaton, vencedor de dois prêmios Eisner. Formato livro, da Martin Fontes. Desenho bem diferente daqueles autorais mesmo. Bem alternativo, né? Confesso que comprei recomendado pelos Youtubers Teams. E também, meu irmão, Caçula, de Jean-Louis Strip, da editora Nemo. Também bem autoral. Um preto e branco com leves tons de marrom. Isso daí. As duas aquisições do dia. Vamos ver se realmente são bons quadrinhos. Até o próximo vídeo.